Como a nossa irmã falou, é uma alegria imensurável estarmos aqui hoje em torno dessa causa tão comum para nós, obviamente, e tão importante, principalmente nesse momento em que todos nós vivemos aqui. Então, primeiramente, vamos nos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, dono de nossas vidas, pelo momento sublime que aqui estamos a vivenciar, pelo dom da vida, de forma que possamos entabular esse diálogo, essa conversa, e, acima de tudo, possamos absorver esses ensinamentos e colocá-los em prática em nossas vidas. Que assim seja. Na questão 780 do Livro dos Espíritos, o mestre Leonês pergunta às entidades virgandas se o progresso espiritual acompanha o progresso material. E a resposta é pereditória. Há de vêm deles. Todavia, nem sempre isso ocorre imediatamente. Significa dizer que há uma evolução anterior, em que a humanidade vive a plenitude da tecnologia, da ciência, do intelecto, para daí, então, decorrer o crescimento moral. O século XXI nos dá infinitas revelações de tecnologias inimagináveis. Se formos reparar, nós temos a nanotecnologia, nós temos as ondas de Wi-Fi, e agora as ondas de Wi-Fi, onde a internet percorre por luzes, chegando até 1 terabyte de velocidade, coisa inimaginável. Nós temos a computação quântica, nós temos o projeto do genoma, a biotecnologia, nós temos dentro da engenharia túneis que percorrem por baixo do mar por 50 quilômetros ou mais, pontes que atravessam estados e cidades e até países, chegando a mais de 60 quilômetros de distância. Então, o homem logrou uma tecnologia inimaginável. Daí adivinha aquela palavra do Cristo, que tudo que era oculto, um dia será revelado. Todavia, a humanidade passa por momentos, agora, em que as tribulações no tocante à moral e à social, também tribulações que nos fazem, muitas vezes, não acreditar que possa ter um governo, ou um comando de ordem superior, onde, muitas vezes, as inversões de valores e até a eleição de valores expulsos, onde a moral é uma em determinado momento e essa mesma moral pode se transformar em outra em determinado momento, fazendo com que a humanidade, muitas vezes, perca a fé em si mesma. Mas, algumas religiões aproveitam dessa situação para assinar que está chegando o chamado fim dos tempos, ou o juízo final, como algumas afiram. Todavia, a doutrina espírita nos fala que a situação é outra, completamente diferente. Estamos a viver um momento de transformação, que todos nós sabemos, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas, para que se explique isso da melhor forma possível, eu peço vêmia aos nossos irmãos, porque vamos adentrar em alguns aspectos científicos. Para quem não gosta de ciência, perdoe-me, e para quem gosta, vamos relembrar alguns conceitos, porque, sem esses conceitos, não vamos conseguir, de alguma forma, compreender com exatidão aquilo que a doutrina nos fala a respeito desse momento. Podemos dizer que houve um evento muito importante, que foi a formação do nosso sistema solar e da Terra, que, segundo os astrônomos e cientistas, dizem que foi na mesma época. Então, dentro daquela nebulosa, destaca-se a matéria ignota, e daí, então, separa-se todos os planetas transformando esse sistema solar, onde o centro é o nosso Sol. Segundo o Instituto de Geosciências da USP, fizeram um método de radiação para descobrir de decaimento, onde, através de um isótopo chamado urânio 239, confirmaram exatamente que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, em vista disso, o que significa dizer? Que todo esse período estamos a passar num processo de evolução. O segundo evento decorre que aquela matéria ignota, incondescente, começou-se a resfriar, obviamente. E esse resfriamento, que leva alguns bilhões de anos, começa a produzir uma certa característica, onde há a chamada liberação de gases e precipitação de vapores de água. E essa liberação de gases, esses vapores de água, vão começar a formar a atmosfera à nossa volta. O quarto evento é a formação dos oceanos, que data-se de 3,5 bilhões de anos. Segundo Oparim, é lá que iniciou-se a vida. todos os componentes inorgânicos que se formaram, enxofre, ferro, azoto, etc, etc, com o desenrolar de altas temperaturas, descargas elétricas inimagináveis, ventos solares, raios ultravioletas, começou-se a ver uma mistura desses elementos a formar os primeiros corpos orgânicos, ou chamados coacervados, e dali os protoplasmas e, na sequência, então, os primeiros procariontes. Nascia a vida na Terra, há 3,5 bilhões de anos. E dali, então, essa vida começou-se a migrar e evoluir, num processo crescente. E há 3 bilhões de anos, nascem os primeiros seres marinhos, já constituídos, vamos dizer assim, em todo o seu sistema formado. Na sequência, nós temos a formação dos animais terrestres. Obviamente, há que se ter um elo de ligação entre o mar e a Terra. E esse elo, obviamente, são os anfílios. E todos nós sabemos que vivem parte na água, parte na Terra, e possuem essa comutação muito fácil. O sétimo evento foi há 65 milhões de anos. Então, toda a cadeia montanhosa da crosta terrestre começa a aflorar-se e formam-se, então, as grandes cordilheiras. O oitavo evento, e talvez o mais importante de todos, é exatamente esse. O aparecimento dos primeiros hominídeos na face da Terra. Detalhe, se a Terra foi formada há 4,5 bilhões de anos e o homem apareceu há 4,5 bilhões de anos, se pegarmos isso e dividirmos por 10, o homem apareceu na undécima parte. Significa que, houve toda uma preparação e por quem? Acreditamos que há um governo celeste, arquitetos siderais que vão cuidando para o aparecimento da criatura humana, que foi nessa undécima parte. E, finalmente, aparece o chamado Homo sapiens, segundo André Luiz, no livro Evolução e Dois Mundos. É no período do Pleistocênio, isso é, no período quaternário que aparece a chamada razão. A razão, simplesmente, é o quê? A capacidade de formular conceitos, de formular ideias, juízo de valores e foi justamente com o Homo sapiens que acontece exatamente essa capacidade de começarmos a conferir valores. Então, vejam, quanto se processou para que chegasse, culminasse, finalmente a pérola, vamos dizer assim, da Terra, que é a humanidade. Uma coisa muito importante para a gente entender o momento que nós estamos a passar, que são os movimentos que a Terra faz. O primeiro dela, que todos nós conhecemos, é a rotação, que estamos a fazer esse movimento nessa incrível velocidade de 1.675 km por hora e que nós nem percebemos. O segundo é o translação, que é o movimento da Terra em torno do Sol, com essa velocidade ainda maior e que também tão pouco percebemos, porque há um equilíbrio de forças centrífuga, centrífuga, gravidade que nos faz exatamente não sentir absolutamente nada. Então, vejam, como, vamos dizer assim, há um plano superior coordenando todas essas coisas. Podemos aqui imaginar que estamos nessa velocidade? E digo mais, dizem que o nosso sistema solar percorre numa velocidade em relação ao centro da galáxia de um milhão de quilômetros por hora. Então, vejam o absurdo que é essas leis e quão equilibrada elas são. Mas esse é o movimento mais importante que nós temos aqui para falar e isso é que vai explicar muitas coisas do oravante o que vamos a falar. O chamado a precessão dos equinósticos, que é um movimento que desloca do eixo da Terra e dura aproximadamente 26 mil anos. se eu trouxe um filminho desse movimento porque só falar fica difícil, mas se a gente ver fica mais fácil. A Terra faz um movimento de um peão perdendo, vamos dizer assim, a sua velocidade e o seu eixo rotatório. esse é o plano da elíptica. E agora ele vai nos mostrar dentro do ciclo das chamadas eras. era de aquário, era de peixe e assim sucessivamente. Aqui ele diz que mais ou menos cada era é de dois mil anos, mas outros autores dizem que é de dois mil cento e sessenta anos. Enfim, mais ou menos por aí. Cada era. e o mais importante que todos nós vamos entender o que se sucede nesse movimento é que há uma alteração muito intensa dos chamados polos magnéticos terrestres e do polo solar do polo terrestre. Isso é que vai dar toda a diferença para o clima em que a Terra passa. essa é uma visão em relação ao plano da Elíptica que não interessa muito para a gente mas é só título de curiosidade. do polo solar e do palo solar é que vai ter que vai ter ou sem tris ou sem tris que vai ter que vai ter o palo solar que vai ter e do palo solar Veja o que acontece. Aqui nós temos uma incidência dos raios solares mais em cima do Polo Norte. E aqui no Polo Sul, menos, vocês estão vendo, né? Isso é um movimento de 14 mil anos aproximadamente. Nos próximos 14 mil anos acontece o inverso. Veja, há uma maior luminosidade aqui e uma menor ali. Consequentemente, isso ocorre grandes, vamos dizer assim, quantidade de degelo e água a mais ou a menos. E essa quantidade de degelo, de água a mais ou menos, é que vai favorecer a inúmeras enchentes, a inúmeras mudanças de maré, a inúmeras transformações e por isso daquele ditado do passado em que o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Se observarmos em determinados locais da Terra, por exemplo, no deserto da Atacama, nós temos uma quantidade de sal absurda. De onde veio esse sal? Se pegarmos o lago Titicaca, de Acosalobra, a mais de 4 mil metros de altitude, de onde veio esse sal? Então, observemos que esses movimentos cíclicos que a Terra faz, de 26 mil anos aproximadamente, alguns autores dizem que é 28 mil anos, mas o que importa é que ele muda esse eixo da Terra de uma forma em que isso vai favorecer a grandes mudanças climáticas. Ora, se a Terra tem, no mínimo, 4,5 bilhões de anos, quantas vezes isso já aconteceu? Quantas mudanças a Terra já passou? Quantas alterações de eixo e, consequentemente, inundações ali, vazantes aqui e assim sucessivamente? Então, estamos a viver um ciclo. Esse ciclo é acentuado ainda mais por algo que foi visto, mais ou menos, em 1954, que é o ciclo de Melankovitch. O ciclo de Melankovitch é a variação orbital, o ciclo de Melankovitch, que ocorre periodicamente, fazendo com que a radiação solar chegue de forma diferente em cada hemisfério, de tempos em tempos. Essa variação também provoca as glaciações, que são períodos longos de verões e de invernos. Então, veja, além desse movimento de peão que a Terra faz, ela faz um outro movimento, assim, de pendulo, alterando também o seu eixo em relação à abóboda celeste. Isso é a cada 41 mil anos. Também provoca as grandes glaciações, Então, é a ciência nos dizendo que a Terra está passando sempre por modificações. Modificações essa cuja, vamos dizer assim, a espiritualidade superior está no controle de todas as coisas. Então, se isso está a correr ciclicamente, nós, como seres espirituais encarnados, não temos essa possibilidade de observar todo esse movimento e toda essa sequência a qual o nosso orbe faz. Mas, como espíritos, aí já é a outra situação. Há uma outra situação que alguns físicos e outros cientistas não admitem. Dizem que isso é apenas suposições dentro de um esoterismo e etc. Todavia, estudos um pouco mais recentes falam que nós temos na Terra isso que chama-se ressonância Schumacher. A Terra é um grande magnético, isso é, é um grande campo eletromagnético. E que esse campo magnético vai do solo da Terra até a atmosfera, numa altura mais ou menos de 100 quilômetros. E esse campo magnético varia constantemente como um puxar, que eles chamam de o coração da Terra. E essa variação está sempre dentro dessa linha, que é 7.83 Hz. Então, vejam a variação que está acontecendo aqui no gráfico, que começou-se a medir com mais intensidade desde 1990 e até o ano 2000, sempre dentro dessa puxação normal. Acontece que em 2014, a Christian Space Observatory viu que houve alterações significativas nessa frequência chegando a 24 Hz. Então, houve uma alteração substancial. Isso não há uma explicação, vamos dizer assim, científica para que isso aconteça. Todavia, aconteceu. Então, houve realmente uma alteração. E o que isso importa para nós? Nossos cérebros trabalham em frequências. E essas frequências, elas estão totalmente adaptadas a esse padrão. Então, se o padrão da frequência global está aumentando a níveis maiores, então isso, de alguma forma, começa a nos alterar. E aí nós vamos, então, fazer um paralelo mais para frente com algo que também está acontecendo. Siddhartha Gautama nos fala que na vida a mudança é inevitável. Heráclito, filósofo grego, nos fala que a única coisa permanente na vida é a mudança. E Lavoisier nos fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, vejam, não é o acaso que desde as épocas remotas, já irmãos mais iluminados nos afirmavam que estamos em constante mudança. A cada sete anos, o nosso corpo quase que se renova completamente. Trocamos células diariamente, células epiteriais que saem, crescem outras, dos nossos cabelos, das nossas unhas. Enfim, nosso próprio organismo, com exceção do nosso sistema nervoso, está sempre a se renovar. No microcosmo, há essa renovação constante e diária. E por que não no macrocosmo? Por que não nas amplitudes siderais e celestes também não há essas mudanças? Obviamente, o nosso olhar é limitado, nosso olhar percalça apenas aquilo que as nossas visões, que os nossos sentidos nos agustam. Todavia, as mudanças são constantes. E essas mudanças, muitas vezes, ocorrem do externo para que o interno assim o faça. E, em vista disso, todas essas mudanças estão causando modificações. Há um processo quase que insano em uma conquista tecnológica incabível. Quanto mais a gente pensa que as coisas não vão acontecer, mais elas acontecem dentro do campo da tecnologia. A cada dia, um novo celular é lançado. E por que disso? Por que essa busca insensável, insensata na tecnologia? Por que a busca desenfreada em coisas que se dizem respeito ao materialismo? Obviamente, o materialismo é importante porque ele suscita outras coisas como a gente viu na questão 780 do Livro dos Espíritos. Porque a evolução moral decorre da evolução intelectual e material nesse sentido. Então, é necessário que uma aconteça para adivinhar a outra na sequência. Todavia, muitas vezes, a outra demora para acontecer. E aí, então, nós temos alguns empurrõezinhos. Há, no momento, uma capacidade nossa de conhecer as coisas que acontecem lá do outro lado do planeta. Tudo isso em tempo real. Então, isso é a tecnologia que nos favorece. Coisas que acontecem em pôs ou em qualquer outro lugar, no mesmo momento, praticamente, já estamos a saber. Isso, por um lado, é muito bom, porque faz com que tenhamos mais noção globalizada das coisas, mas, ao mesmo tempo, nos prende a esse vício constante de estarmos querendo mais coisas a respeito da tecnologia. Por um lado, também, essa confrontação de novos padrões e conhecimentos adquiridos nos favorecem à melhoria do nosso bem-estar pessoal. porque, na medida que eu invisto, por exemplo, em remédios, que eu invisto na medicina, isso causa para mim um retorno, um bem-estar. Então, esses novos padrões que estão surgindo também são importantes, porque eles carreiam consigo mudanças de padrão do ser humano. Satya Sai Baba, que é aquele guru famoso que curou, vamos dizer assim, Divaldo Franco da sua angina, nos fala uma coisa muito interessante. Nos diz que não há mais maldade, o que há é mais luz. Então, ele propõe a seguinte situação. Peguemos um quartinho escuro, uma dispensa, e colocamos lá uma pequena luz de 40 velas, por exemplo. E aí, todo dia, abrimos aquele quartinho, tiramos as coisas, enfim. Em um determinado momento, colocamos uma lâmpada de 100 velas. A partir do momento, então, que aquela lâmpada clareia mais as coisas, começamos a perceber a sujeira que está ali, um risco que está na parede. Começamos a absorver mais informações que aquele quartinho que estava na escuridão até antes não nos mostrava. Então, diz ele que vivemos exatamente isso. Estamos mais antenados, não só tecnologicamente. Nosso espírito está mais amadurecido. Se observarmos o que se falava da divindade no passado, cultuávamos os deuses do trovão, da chuva, e hoje já somos monoteístas. obviamente, Alá, Jeová e tantos outros deuses, cada um acredita em si, mas já é um deus único. Então, estamos num padrão de evolução muito melhor e começamos a distinguir mais um certo do errado. Então, dentro desse novo padrão em que a humanidade se encontra, obviamente, muitos estão fora desse padrão. e estando fora desse padrão ocasionam o escândalo a qual Jesus nos falava. Outra coisa que a doutrina nos fala é que está sendo dada a última oportunidade aos espíritos embrutecidos, aos antigos bárbaros, àqueles irmãos que praticaram coisas horrorosas em passado distante e que ficaram aguardando determinado momento na espiritualidade e se preparando para o reencarno. E o momento nutriz é esse. Está sendo dada a última oportunidade a esses irmãos que carreiam consigo ainda muitos defeitos morais, reencarnam em corpos perfeitos, todavia, logo não por carregar consigo ainda as mazelas morais que são portadores. Portanto, essas oportunidades nutriz que estão sendo dadas para esses irmãos fazem com que os outros que já estão em outro patamar sintam esse diferencial. Hoje há uma banalização no sentido, por exemplo, de se matar por causa de um tênis ou por causa de um celular, onde a vida pouco importa. Então são irmãos que ainda carregam consigo valores de um passado distante em que para eles o que é mais importante é o conforto pessoal e as realizações materiais individualizadas. mas é necessário que se dê essa oportunidade a esses irmãos porque como todos nós todos têm que ter vamos dizer assim as chances iguais de evolução. Em vista disso como Jesus dizia o escândalo é necessário sim mas ai por quem ele vir então paramos para pensar determinadas pessoas que por exemplo uma criança indefesa e pobre toma um tiro por exemplo de uma bala perdida uma coisa horrorosa para a sociedade lamentável porque uma criança na flor da idade carregando consigo anseios vamos dizer assim maravilhosos e de repente a sua vida é assustada apenas por uma bala perdida quem puxou o gatilho foi o escandaloso todavia ela estava no campo de ação onde a própria lei pela força das coisas a conduziu a bala fratricida sem nenhum acaso pelos impositivos da lei em vista disso então aquela criança naquele momento resgata do passado distante um escândalo que obviamente ela em algum momento cometera todavia aquele que puxou o gatilho tinha naquele momento a liberdade de escolha tinha ele um livre-arbítrio para não puxar o gatilho se ele não puxasse a lei ia colocar aquela criança numa outra situação em que tudo ocorreria mas aquele que decidiu puxar ele entrou novamente no círculo da lei da ação e reação a lei de ação e reação ela ocorre individualmente e também ocorre coletivamente porque todos nós formamos vamos dizer assim uma egrégora de pensamentos coletivos onde coletivamente agimos em prol disso ou daquilo então coletivamente também causamos escândalo ou não conforme as nossas atitudes então em vista disso sofremos individualmente e sofremos coletivamente na questão 185 do livro dos espíritos pergunta se o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada minuto não os mundos também estão sujeitos a lei do progresso todos começaram como o vosso por um estado inferior e a própria terra sofrerá idêntica transformação então obviamente como Jesus dizia há muitas moradas na casa de meu pai em vista disso então essas moradas oferecem oportunidades reencarnatórias sempre condizente ao padrão daqueles que lá estão atualmente nós que aqui estamos na terra estamos sofrendo vamos dizer as vicissitudes do padrão moral que todos nós emitimos nesse contexto todavia a terra como todos os outros orbes estão dentro de um padrão de progresso onde se chama-se lei do progresso na mitologia grega dizia-se que a terra era a gaia a mãe terra e essa mãe interage com aqueles que dela usufruem do seu leito então em vista disso essa gaia essa mãe terra muitas vezes tem sofrido com a ação daqueles que lá estão sugando do seu cheio determinados aspectos e muitas vezes confragindo a terra de uma forma que ela reage essas reações faz parte de um ciclo de evolução em que nós vamos perceber claramente daqui a pouco uma outra situação que está acontecendo mas temos que ter em mente que esse ciclo evolutivo a qual todos nós estamos aqui a passar faz parte de um contexto maior um contexto calculado matematicamente pelas potências celestes em que nós estamos aqui para melhorar através das nossas atitudes todavia essas potências celestes sofrimento 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 para eles muitos pais choram juntos mas sabemos que isso é importante e por isso então levamos eles mesmo assim mesmo sabendo que eles vão sofrer porque isso é para o bem deles assim se comporta as potências celestes que governam as nossas vidas eles sabem das nossas dificuldades das nossas ingerências mas permitem que essas dificuldades maiores e que muitas vezes não temos descontrole faz com que entremos no eixo através do sofrimento da dor e das lágrimas porque se fosse assim muito dificilmente a humanidade evoluiria estaríamos ainda na idade da pedra lascada porque se tudo estivesse ocorrendo as mil maravilhas se tudo estivesse do bem e do bom não estaríamos nos movimentando para que muitas vezes o bem chegasse até nós gosto muito de usar o exemplo da semente quando a semente é depositada na cova fria e úmida aquela cova é o alvoz da semente aquela cova faz com que a semente sofra porque ali é frio é escuro é úmido mas essa situação de frieza de umidade de escuridão faz com que os átomos as moléculas dessa semente vibrem vibrem de uma forma vamos dizer assim quase que deslocada para que através dessas vibrações comece a haver modificações estruturais e dali então vai surgindo um galinho e esse galinho rompe aquela cova e busca a luz então assim somos nós estamos aqui nesse momento como sementinhas estamos vamos dizer assim sofrendo a pressão e a escuridão do mundo que nos serve para começar a agitar dentro de nós modificações agitar dentro de nós mudanças dos nossos parâmetros acima de tudo mentais obviamente que essas mudanças muitas vezes decorrem do processo inverso primeiro o nosso físico é atingido para daí então começarmos a refletir na nossa psique porque sofrer dor ninguém gosta ninguém gosta de sentir nenhum tipo de dor mas quando ela vem muitas vezes paramos para refletir e modificar as nossas atitudes no Evangelho segundo o Espiritismo há essa frase muito importante de Santo Agostinho que diz que quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos Beloia percorrer uma escala incessante e progressiva mas de degraus imperceptíveis para cada geração a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso veja que coisa maravilhosa podemos pegar a vida como uma grande reta onde estamos onde estamos no trem da vida e esse trem da vida nos leva sempre à perfeição saímos lá do início do simples do ignorante e esse trem está nos conduzindo à perfeição em determinados momentos somos retirados desse trem e somos levados lá em cima e lá em cima eu consigo observar aonde esse trem tem que chegar e consigo observar da onde eu já vi então é isso que ele está falando se pudéssemos ter a visão do espírito em detrimento à visão da matéria tudo isso que está acontecendo saberíamos que isso é passageiro isso é para o nosso bem isso é para a evolução da humanidade como um todo fazendo com que individualmente todos de alguma forma sofram obviamente aqueles que já estão mais adiante no processo aqueles que já estão absorvendo melhor tudo o que está acontecendo são como guias nos mostram o bem sofrer nos revelam o caminhozinho das pedras olha pisa ali aqui e ali porque isso te dará mais conforto e graças a Deus é isso que a doutrina espírita nos oferta o chamado consolador prometido anunciado por Jesus no capítulo 16 do evangelho 14 16 exatamente nos diz isso que ele nos mostrará o que está oculto nos revelará de uma forma que ele antes não pôde nos revelar porque ainda não podíamos suportar essa verdade mas hoje sim já podemos então diferentemente de outros irmãos não porque somos melhores ao contrário trazemos na bagagem da nossa alma muitas vezes muito mais comprometimento que outros irmãos e daí então a responsabilidade do conhecimento daquele que muito foi dado muito será cobrado não é isso que o evangelho nos fala então não é acaso que todos nós estamos aqui absorvendo ensinamentos que antes estava oculto mas que agora está sendo revelado mas ao mesmo tempo também nos aumenta a nossa responsabilidade no tocante a espraiar o conhecimento assim como a vela tem que ficar acima assim o nosso conhecimento não estamos aqui apenas captando para nós mesmos temos que ser o esteio da luz no sentido que quando podemos ofertar de nossa parte um pouco do nosso conhecimento isso já é vamos dizer assim um caminho andado essa profecia de Jesus é triste não sei se já tiveram oportunidade de vê-la quando lemos ela morremos de medo porque ela nos deixa afavorados nos fala muitas coisas ruins no fim diz que se não fosse abreviado até os eleitos se perderiam aqueles tempos então ele nos prevê que passaremos cinco momentos difíceis diz lá que este momento é o mais difícil que a humanidade já passou mas diz também que nunca mais passará por esse momento então como a transformação nutriz em que o globo terrestre terá que passar obviamente uma prova dura e rude coletivamente há muitas maneiras de se passar pelas vicissitudes e pelas provas uma delas é com confiança com otimismo sabendo que tudo o que acontece é para o nosso bem outra coisa é passar pelas vicissitudes não acreditando em absolutamente nada achando que tudo está perdido para que lutar na verdade para que continuar se eu sei que lá na frente vai ser tudo vai dar tudo em paz então é isso que estamos a fazer estamos nos preparando para as dificuldades obviamente que essas dificuldades são processos gradativos em que a terra ciclicamente como já vimos e a ciência nos fala passa guerras sempre temos e tivemos na face da terra guerras horrorosas só que as guerras agora são mais tecnológicas então vamos dizer assim que o efeito devastador é maior porque uma ação mata mais do que as ações das guerras do passado mas o matar é o mesmo jeito pegar uma lança e furar a barriga de alguém qual que é a diferença de pegar uma arma e atirar e a bala e o projeto furar o ânimo que aquela alma leva ao enfiar a lança é a mesma que aquele que puxa o catiro então a humanidade sempre foi bárbara nesse sentido sempre preteriu a violência em detenimento a paz sempre quis conquistar a base da força e da violência hoje obviamente já é mais difícil ser a base da violência hoje é a base da imposição econômica aquele que pode mais economicamente interfere mais politicamente se pegarmos o império romano o império romano impôs a sua política e a sua lei para quase todo o continente que se conhecia na época foram cordatos foram manchos amigáveis conquistaram os irmãos na base da camaradagem da política óbvio que não então quem sabe esses irmãos romanos somos nós aqui novamente travestidos na nova roupagem tentando ofertar para todos nós uma nova forma de contato de permeio coletivo social quem sabe nós no passado pegávamos as catapultas e as lanças e sem pensar duas vezes furávamos os irmãos e hoje estamos aqui tentando vamos dizer assim o contrário salvar irmãos e esse é o processo vamos dizer assim da evolução espiritual a pluralidade das existências favorece justamente o erro daquele que um dia por qualquer motivo e sem a agregação moral que hoje nós temos cometeu então obviamente é dado novas oportunidades e se pensarmos bem com as vicissitudes que a terra passa e encontra sempre teremos novas oportunidades porque Deus na sua infinita bondade Deus é pai amoroso Deus não quer que ninguém se perca e por isso que Jesus dizia que nenhuma ovelha do seu aprisco se perderia ah mas aquele bandido que está lá na cadeia telefonando e combinando o assassinato de fulano e deltante esse cara não merece quem sabe nós e algumas encarnações passadas não fizemos pior por isso mesmo então todos nós temos que ter novas oportunidades de reajuste assim como a doutrina nos fala que agora está sendo dada a oportunidade desses irmãos endurecidos se encarnar tivemos essa oportunidade quem sabe nós não fomos lá e pregamos o prego da cruz então em vista disso esse processo vamos dizer assim de dor sofrimento reajuste faz parte do ato contínuo do aprendizado e nós como todos estamos dentro de um processo de evolução isso que nós vamos falar agora não tem vamos dizer assim por enquanto o aval de muitos irmãos dentro da doutrina espírita há algumas referências por exemplo no livro do Divaldo Franco do Manuel Filomeno de Miranda e também da Joana de Ângeles na transição planetária fala sobre o chamado cinturão de fótons isso explica algumas coisas mas não tem ainda o embasamento vamos dizer assim da ciência então aqui está sendo falado como a mera título de curiosidade porque a ciência espírita até hoje não comprovou isso mas é importante que a gente tenha essa noção para que possamos raciocinar e fazer o nosso valor de juízo então diz lá que há no centro vamos dizer assim da ação do nosso sistema solar uma estrela de terceira grandeza chamada Alcione essa estrela ela emite a sua volta um halo de energia a qual esse halo é chamado cinturão de fótons veja que interessante a ciência nos fala que daqui a 5 bilhões de anos o sol vai entrar num processo chamado estrela gigante vermelha o que é esse processo diz a ciência que o sol ele faz uma uma reação chamada fusão então o material que está lá que é o hidrogênio entra em fusão e isso emite essa energia em forma calorífica em outros e outras formas que nós conhecemos diz que daqui a 5 bilhões de anos toda a energia do seu centro o hélio será consumido a partir disso ela começará a expandir a sua volta um halo energético e esse halo vai ser 100 vezes maior do que o tamanho atual da Terra e sendo 100 vezes maior obviamente vai pegar muitos planetas inclusive a Terra mudando completamente a estrutura que hoje a Terra tem porque esse halo que será expandido através dessa gigante vermelha mudará completamente todo o clima desses órgãos não é muito parecido com essa expansão que está acontecendo aqui enfim nós estamos dentro do movimento chamado de precessão dos equinócios em 1986 a Terra entrou dentro desse cinturão de fotos e exatamente no ano de 2012 todo o nosso sistema solar entrou dentro do cinturão de fotos se vocês lembram muito bem a civilização maia dizia que no ano de 2012 o mundo iria se acabar na verdade isso foi um erro de interpretação dentro da vamos dizer assim da interpretação do calendário maia eles estavam indicando exatamente que uma era iria se findar em 2012 porque todo o nosso sistema solar começaria a entrar numa nova era que é a era do cinturão de fotos mas o que isso tem a ver por nós dizem os cientistas que esses fótons provocam modificações nas estruturas moleculares modificações estas que faz com que nossos tecidos enfim comecem a reagir de forma diferente isso vai provocar algumas coisas interessantes vai provocar alterações físicas alterações nas propriedades da matéria doenças em corpos menos saudáveis e isso vai favorecer com que as próximas reencarnações os corpos venham mais perispiritualmente falando mais refinados venham mais apropriados para essa nova adaptação gerando consequentemente também uma adaptação genética se a gente parar para observar a ciência espírita nos fala que o modelo organizador dos corpos quem é? é o perispírito e o perispírito estando numa composição mais diáfana mais etérea começará a formar corpos mais diáfanos mais etéreos isso é mais saudáveis certo? haverá uma seleção natural de espíritos mais evoluídos por causa dessa entrada que estamos no chamado cinturão de fotos causando alterações espirituais e essas alterações espirituais são tanto a nível individualizado como também a nível planetário vai ter uma mudança na psicosfera do planeta se pegarmos aqui deixa eu só voltar esse cinturão aqui que nós entramos no ano de 2012 ele tem aproximadamente 2160 anos após esse 2160 anos sairemos novamente desse cinturão iremos entrar novamente aqui então veja esse processo cíclico é como se fosse uma aceleração imposta pelas potências celestes para que mais rapidamente as organizações sejam elas perispirituais ou materiais sejam desenvolvidas a título compulsório isso são suposições a ciência espírita não comprova isso mas dentro do esoterismo eles acreditam ampliamente isso então está lançada a ideia para vocês refletirem a respeito do assunto mas que tem uma certa lógica se a gente for pensar nesse sentido que há uma ação por parte de forças externas para que o interno se modifique e assim é nas nossas ações diárias do dia a dia muitas vezes por exemplo um clima nos favorece a determinadas atitudes e mais amplamente falando obviamente quem nasce no Alasca muito diferente é de quem nasce no deserto do Saara porque quem nasce no Alasca ele desde o início toda a sua fisiologia toda a sua psique está voltada às dificuldades do clima frio úmido e das intempéries constantes com ventos horrorosos e ao mesmo tempo quem nasce lá no deserto do Saara por exemplo os beduínos eles têm uma fisiologia completamente diferente não que se eu pegar um de um lugar e levar para o outro ele vai morrer mas ele vai demorar muito tempo para se readaptar então veja é o meio externo agindo para o meio interno e se esse meio externo for vamos dizer assim cósmico por que não pode acontecer se observarmos o nosso sistema solar está virando numa sintonia sinérgica com todos os órbios se algum dos órbios tivesse poucos metros para cá ou poucos metros para lá isso já abalaria todo o sistema e assim como o nosso sistema solar está girando em torno de outros sistemas se o nosso sistema solar é abalado isso abalará outros então veja há uma sinergia em todo o universo se levarmos em conta o que a doutrina espírita nos fala a respeito da matéria diz lá a doutrina espírita que somos formados por uma única exclusiva matéria não é isso? chamada fluido cósmico universal e se pararmos para pensar ainda mais o nosso sol obviamente foi quem deu origem à terra não foi? não era tudo a lava o magma aquela protusão de hidrogênio de constante fusão e quando então ela se separou e a terra começou a esfriar da onde começou a nascer tantos outros compostos inorgânicos começou a aparecer ferro, zinco, carbono e assim sucessivamente foram as inúmeras transformações de uma matéria que começou igual e essa matéria que começou igual foi além foi além porque originou nos nossos próprios porcos no Eclesiastes fala o pó viestes ao pó retornarás não é isso? que pó é esse? esse pó são as substâncias inorgânicas que formam o nosso corpo e essas substâncias que formam o nosso corpo vieram exclusivamente da onde? a terra foi vinda do sol e assim sucessivamente então veja há conexões nesse sentido então estamos sempre conectados fora o elemento espiritual que se conecta muito mais rápido a velocidade de conexão do pensamento é absurda então em vista disso estamos realmente conectados tanto materialmente como espiritualmente muitas vezes o que acontece em Kosovo por exemplo nos abala emocionalmente o que acontece na cidade vizinha quando é uma catástrofe nos sentimos sensibilizados não só porque estamos num processo evolutivo fraternal diferenciado mas porque estamos hermanados em forças psíquicas que estão presentes em todo lugar se estamos imersos no chamado fluido cósmico universal que é a matéria que permeia todo o universo o nosso pensar transmuta o universo todo sem barreiras então quando estamos aqui algum parente nosso está lá nos Estados Unidos ou na Rússia assistindo a Copa ao pensar nele naquele momento nos conectamos mentalmente em frações de segundos na velocidade do pensamento ah foi só um pensamento não foi só um pensamento parte do nosso vamos dizer assim da nossa irradiação perispiritual foi até lá se conectou com o cidadão então essas projeções mentais estão ligadas em todo lugar e por isso que coletivamente sofremos a ação dessas transformações em que a Terra está ah eu não tenho culpa você está tendo um monte de assalto e roubo lá o que eu tenho a ver com isso todos nós de alguma forma temos corresponsabilidade quando Emmanuel nos pede para vibrarmos pelos nossos governantes é a nossa obrigação de mentalizar ondas e frequências de ondas positivas para que aqueles governantes façam o melhor porque a ação deles reverte diretamente para nós ou não uma canetada lá em Brasília não nos interfere então obviamente não trabalhamos contra nós óbvio que temos raiva às vezes e o que os governantes fazem mas temos por obrigação vibrar para que as suas canetadas sejam boas e positivas porque em algum momento da vossa vida do vosso viver como espírito imortal vocês já foram governando se não foram irão é da lei e Jesus já nos dizia isso temos que passar sentiu por sentiu significa que temos que ter todas as experiências quando Jesus chegava assim sede perfeitos como o Pai Celestial ou é estava blefando estava sendo hipócrita estava falando da boca para fora mas como é que ele pode pedir para mim ser perfeito como o Pai Celestial é eu sou tão cheio de rilas com tantos defeitos como é que eu posso ser perfeito como o Pai Celestial é a perfeição ela advém do ato contínuo com as pluralidades das existências a cada reencarnação eu vou melhorando e nesse sentido então um dia serei perfeito como o Pai Celestial é e para ser perfeito como o Pai Celestial é eu tenho que ter a experiência do comando tenho que ter a experiência do poder da canetada para ver como é que eu vou me sair se eu tiver o poder e a caneta na mão porque muito fácil é falar o difícil é fazer então por isso temos a obrigação de orar pelos nossos governantes porque quem sabe um dia participaremos dessa dessa problemática então são chegados os tempos a Gênesis nos fala o Espírito São Luís tudo uma criação e harmonia tudo revela uma providência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas se a nossa época está designada para a realização de certas coisas é que essas tem uma razão de ser na marcha do conjunto isto posto diremos que o nosso globo como tudo que existe está submetido a lei do progresso então está claro que tudo faz parte de um grande vamos dizer assim projeto evolucionista onde nós somos os artífices e onde temos dentro do nosso contexto cada um fazer a sua partezinha um formigueiro faz coisas absurdas mas são sempre coletivamente são milhares trabalhando juntas com um objetivo único no dia que toda a humanidade estiver num objetivo único como está lá na última questão do livro dos espíritos chegará algum dia em que a humanidade terá a paz o bem e aí a resposta é exatamente essa sim no dia que a grande maioria melhorar-se como criatura porque na somatória a maioria imporá a minoria o bem geral por enquanto é o contrário estamos ainda no meio em que o mal impera porque ainda é maior mas esse processo está sendo selecionado e nesse sentido então dia virá em que nós mesmos aqui imporremos coletivamente uma modificação a toda a humanidade a ruda era um mestre de obras muito profissional diligente competente mas tinha questões de foro íntimo que não sabia resolver e já por ter o coração fraternal começou a buscar dentro do contexto filosófico algo que lhe trouxesse esteio aos seus mais profundos anseios encontrou uma casa espírita e a partir daquele momento começou a frequentar regularmente a casa e a cada ida que vinha o seu coração se enchia de alegria porque sentia uma ressonância com os postulados que lá absorvia e dentro desse contexto começou a perceber que como ser humano as coisas dos seus mínimos detalhes fazem a diferença porque até então não conhecendo a estrutura a qual a doutrina lhe otorgava achava que os detalhes eram de somenos mas começou a perceber que nos mínimos detalhes já fazia a diferença na última palestra que fora prestou muita atenção naquele que estava à sua frente onde aquele irmão dizia do poder das palavras dizia que as palavras têm força que as palavras carregam consigo uma energia modificadora que as palavras estão investidas de um poder que as pessoas pouco sabem mas aquele que detém esse conhecimento faz das palavras um ato contínuo de fraternidade então ele saiu daquela palestra pensativa porque gostava muito de falar anedotas enfim como todas as pessoas de alguma forma não se ligam muito ao que sai da boca e aí então voltou lá para a sua obra e terminou um amplo salão tudo esmeradamente piso parede elétrica hidráulica tudo da mais perfeita vamos dizer assim harmonia chamou o engenheiro chefe para a averiguação final e o engenheiro chefe então minuciosamente começa a observar cada detalhe o rejunte do salão o esquadrinhamento das coisas as linhas arquitetônicas a parede se estava bem inchada e muito satisfeito para não dar o braço a torcer chegou e perguntou falou assim para a Ruda a Ruda vamos ver agora como está a acústica do ambiente grite grite alguma coisa a Ruda pegou de surpresa lembrou do palestrante e falou assim confia em Jesus confia em Jesus deu aquele verbo e a ressonância foi perfeita e o engenheiro satisfeitíssimo cumprimentou ele e saiu continuaram aos afazeres e de repente me entra uma criatura desgrenhada cabelo completamente atrapalhado com uma arma na cintura e pergunta quem gritou aqui confia em Jesus e as pessoas ao virem aquela arma na cintura opa aí tem grito e já apontaram direto para a Ruda e aí então aquele irmão começou a encaminhar-se para a Ruda e de repente abriu os braços e o abraçou você me salvou disse ele chorando estava com uma arma na cabeça e ia disparar um tiro fatal porque a minha vida está uma desgraça eu tenho nove filhos estou desempregado há dois anos não estava mais suportando ver o sofrimento da minha família e iria me matar na hora que eu escutei confia em Jesus foi como se um relâmpago caísse nas minhas vistas e despertei para o tiro para a Tricina muito obrigado e os dois chorando abraçados pela emoção do momento e aquilo então chegou no dono da construtora e sensibilizado com a ação chamou aquele irmão e lhe disse meu irmão seus problemas terminaram você está contratado que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre obrigado agradeço agradeço agradeço